Vou te ensinar agora a fazer uma magia pra você destruir seu inimigo no cemitério. Você vai pegar uma foto dele, tá? Vai escrever sete vezes o nome atrás dessa pessoa e você vai enterrar a foto de ponta cabeça, tá? A foto tem que ser virada assim, ó, tá bom? Aí você vai jogar terra. Esse daqui é de uma criente, então não vou poder mostrar porque tem nome, tá? Peraí. Sim. Então você vai colocar a imagem da foto virada pra baixo na terra, tá? E o nome pra cima. E aí vai jogar terra. Vai jogar terra e vai pedir pros erguns do cemitério, tá? Acabar com essa pessoa, destruir ela, deixar ela na miséria, na merda, tá bom? Qualquer dia você pode fazer e qualquer hora essa magia aqui.